Sim, bro. Olha a Lex Bomba, mano. Tipo 90, velho. Eu não, Gabigol. A conta não era minha, não. De novo na senha, velho. Ainda não jogar com 3 de ping. 3 de ping, você faz 16 barra 4. Em 4 de ping, você vai fazer 32 barra 8. Inicio da rodada. Tá, o jogador não pode fingir. Até ontem, no caso. O que? O que? O que? Já rochou. Tem 2 de tank. HB20 azul. Pegando o tank já, velho, matou. Eu não sei. A bomba foi plantada. Não sei onde foi o ponte, velho. Foi o tank, foi o tank. Não tem nada. Nada. Na sua frente, na caixa. Fudo, 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 fudo. Fala no carro. O que? O que? A equipe bravo venceu. Ele acerta... Ele acerta... Mas, por que que ele não entrou m... Meu deus. Era só ele abrir a porta e matar. Bom trabalho, Inicio da rodada. O que é isso? Tchau, o que é? O que é que é isso? O que é isso? Não, não. A bomba foi blindada! A equipe Alpha venceu! HB20 Azul É, é Eu nunca vi um HB20 Azul Eu já peguei um HB20 Azul Mentira Eu conheço Como que era? Era funkeira? Não Como que o maluco era? Existe HB20 Azul? Mas é um azul da meia-noite Azul escuro Ah, tá Eu nunca vi, mano Ah, é bem bonito, mano Oh, fecha! O que? O maluco era gordão? Não, era magrinho Ah, então não mesmo não Eu sou das tanques, velho Ninguém marca a porra dos tanques, mano E o tanque tem porra? Foda é marcar o tanque de sniper, velho Ah, o tiro que eu errei Ah, o tiro que eu errei Ah, o tiro que eu errei Tá... Embaixo tem a escala esquerda Ah, nossa, tô comido Nossa, tô comido Mamba na área Inimigo atingido Ah, ele deu reg Está entendido A equipe bravo venceu A equipe bravo venceu Seu time tá... Vocês dois aí E as três firmarem rushando, velho Tá difícil Inicio da rodada Tá aqui ou não? Tô plantando todas as tanques Nossa, meu time é maior esquisito Tá vendo teu bolso, velho Meu Deus do céu Que coisa de doente Esse maluco Tá tanque e janel Tanque e janel A bomba foi plantada Esse doente Esse doente Esse doente Esse doente Os nossos parecem um bagulho É Oi, é Só ver mali, mano Tá de cima Boa Mano Ah, vim fogar, velho Ah, cê tava red Fora A equipe alfa venceu A equipe alfa venceu Ei ticão, salve Inicio da rodada Inicio da rodada Um Estão entendido Quanto tempo pra levar pra você subir uns 10 minutos pro youtube? Ah, mano Nem 20 segundos Cê clica e já vai até o 100% rapidão Entendi a bomba foi plantada Que leva uma meia hora pra ele processar, mas isso aí é com o youtube, tá ligado? Mas pra upar o vídeo Um vídeo de uns 20, 25 minutos leva um... Um, dois minutos Equipe alfa venceu Inicio da rodada Mas eu não tilt nela First kill Outro Inicio da rodada Berry Aí Nesta Adicione da rodada Oh Oh Tô tomando o maior cuidado, você tá com sniper Ele é meu, tô atingido Quem é diabo a ver? Ah, nossa, tá bom Eu telei biraco com Y Paraco É, paraco Mas dá pra fazer o nick, é A equipe Alpha venceu E eu nem isso, né Início da rodada Opa, na área Ah, linda, essa vez Está entendido Olha que jogo torto A Femari não para de rinchar Entendido Olha que jogo podre, mano Ela deve ter perdido vida Estava preso, vamos lá Não, estou preso não Ai meu deus A equipe Bravo venceu Onde estava a Femari Início da rodada Minha 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 Inimigo atingido Boa Tava no escritório, mano, não deixei ele com internet de HP Ah, eu vi, mas... Mano, acho que ele inverteu Meramente impossível, a internet de 1 giga o ping não fica bom 1 giga, 1 giga de 1 giga são 1000 megas Coca, 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 Coca O filme bravo venceu Obrigada Início da rodada Dez mega, o ping estava bom Inimigo atingido Ai meu Deus do céu Caminhão O inimigo atingido Eu tava caminhão mano, não sei se ele já passou É o haitiano Comigo, comigo Entrou? Entrou? William é haitiano Não, eu falei, o William é haitiano Morri atrás da parede Mano Aqui quando você morreu, você rolau no ferro ainda Mano, eu literalmente grudei na parte de baixo e não consegui subir na janela Início de rodada Aí eu subi né É, aqui você subiu Beleza Equipe atingido Posso filmar nesse time, não para de rushar mano E o time não marca velho Mano, me tankou metido ainda Outro tankou A equipe bravo venceu Ai, ia filmar toda lagada Início da rodada Ah não dá mano Não, a gente vai te cut up con Não sai Aequipe Não sai Não sai Está entendido! A equipe bravo venceu! GG! Jogo maluco é? Nunca mano... 3 Femali Ruscani... 3 Femali Ruscani...